E aí galera, tudo bem? Aqui eu falo com vocês, o Leandro do canal Capitão Play. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu estou aqui trazendo pra vocês, galera, um vídeo onde eu vou mostrar todos os carros desbloqueados e todos os itens. O decalque, que é os adesivos, né? As pinturas, as rodas, os foguetes, nitro, né? Os chapéus e as antenas, ok? Bom, galera, vamos começar aqui então com os carros, né? Bom, primeiro a gente tem esse daqui, é o Bec Ferry. Ferry acho que é fogo, né? E Bec é voltar? A volta do fogo? Bom, sei lá, não vou ficar tentando traduzir não, mas... Bom, vamos equipar ele aqui pra gente ver o jeito que ele fica. Coloca uma caveira, assim, assim e tal. Caveira fica lá em cima. Colocar uma aqui que eu achei que ficou legal. Coloca qualquer uma aqui, a linha. Laranja, o jeito que ele fica... Ah, vamos deixar todas na caveira que eu acho mais top. E, ah, depois as rodas a gente vê. Ahn, Bracky Oat. Esse daqui, cara, é um carro muito bonito, parece que é Lamborghini até. É, Bracky Oat. Gostei demais. Ó, asas. Caveiras. Cara, caveiras que é muito foda neles. Vocês vão ver de laranja. Meio vermelho, né? Tec, Riscas, Relâmpago. E as estrelas. Vamos colocar a caveira aqui. E olha o jeito que fica, mano. Eu tenho umas caveiras aqui atrás. Olha que top, na moral. Fica muito foda, tá? Gizmo ou Gizmo. Sei lá. Bom, vou colocar aqui, ó. Asas. Caramba. Cara, esse carro aqui é feio, hein? Essa, ó. A única coisa que salva nele é a... Ah, as chamas até que fica legal nele. Esse tech também não ficou ruim. O raio ficou uma bosta. A estrela até que ficou mais ou menos. Bom, as duas cores aí. Peraí, deixa eu colocar uma aqui. Vou colocar aqui mais ficou bonito que eu achei. Vou colocar as chamas. Laranja, ok? Bom, hotshot. Cara, esse daqui parece um carro de ataque, tá ligado? Sei lá, cara. Mas é um carro que não é só de corrida, sabe? É pra atacar mesmo. Corpo a corpo. Bom. Aí eu tenho umas as avas. Nossa, avas. Asas, caveiras, chamas, tech, riscos, relâmpago, estrelas. Vou colocar isso daqui. Asas. Caveira até que ficou legal. Vou colocar a caveira. Vai, cara. Fica o mais curto de todas a caveira. Olha o jeito que fica no vermelho, cara. Fica muito top. Temos o próximo aqui, que é esse daqui. Que é uma van. Gostei demais essa vanquinha. Ó, asas. Olha, ele fica tipo um anjo ali em cima. Caveiras. Caralho, olha que foda. Todo carro tem uma personalização diferenciada, né? Nos adesivos. Relâmpago. Pontos. Aqui. Uma pintura diferenciada aí. Adesivo. E as estrelas. Colocar um com as estrelas aqui. E o azulzão. Ok? Bom. Octane. Alguma coisa assim. O cara daqui parece mais um carrinho da Hortwheel, mas tudo bem. Vamos lá. Asas. Caveiras. Caramba. Olha a gente que foi a caveira aqui, ó. Mas devia aparecer mais ela. Chamas. Tech. Riscas. Relâmpago. E estrelas. Colocar estrela em um aqui. Pera aí. Vamos lá. Paladinho, cara. Esse carro aqui é carro de... É de rei, tá ligado? Olha o nome, cara. Paladinho. Olha que carro... Nossa, cara. Daqui é carro futurístico, cara. Eu achei esse carro aqui muito bonito o visual dele, assim. Ó. Asas. Ou... Ué. Asas. Caveiras. As caveiras vão... Não curti muito aqui nesse. Chamas. Ficou legal. Tech. Riscas. Relâmpago. E estrelas. Vamos colocar relâmpago. Um laranjadão aqui, ó. Que fica mais um vermelho, né? Ficou fodão. É... Routing Hog. Alguma coisa assim. Asas. Caveiras. Ficou legal. Caveiras nas chamas. Tech. Curti também o Tech. Riscas. Relâmpago. E... Estrelas. Bom. Curti mais o Tech nisso. Bom. O último que eu vou mostrar é aquele ali, ó. O grandão. O carro que eu mais usava até eu desbloquear o mais grandão ali. Que é o último. Bem legal também as pinturas nele. Vou deixar também esse daqui. O Tech. Laranjadão. Olha. E... Por último. Antes do... Último. Penúltimo, né? Venom. Gostei demais do nome, né? Caveiras. Vamos ver. Nossa. Olha que foda a caveira nele, cara. Ô caramba, não é isso? Chamas. Riscas. Relâmpago. Tem pontos nesse também. E esse daqui tem um diferenciado, ó. Que é marcado. Ok. Ô cara. Por que não marcou? Marcada, marcou. Que besta. Opa, voltei aqui. Tá. E o último carro. Ele não tem personalização. Ele pode até trocar de cor. Mas é a única coisa que ele tem. E... Olha o último carro que desbloqueia. Galera. Pra desbloquear esse carro você tem que jogar com todos os carros. Pelo menos uma partida. Não importa se vencer ou perder, tá? Pra desbloquear esse daqui. Aí você vai desbloquear a roda dele. Que é essa daqui bem feia. Mas vai desbloquear. A antena dele que é esse palhaço. E... Ah, e o nitro dele, ó. Que é um foguetão. Uma fumaça preta. Bom, cara. Eu até gostei, né? Mas... Bom, mais nada, né? Bom, vou colocar aqui, então. Qual aqui que dá pra personalizar. Que eu acho que é legal. Com caveiras. Laranja. E eu, ó. Agora vou mostrar as rodas pra vocês. Bom, primeiro que a gente tem essa Alchemist. Depois temos a... Almas. Bender. DS. Lowalder. Curitiba essa daqui. Invader. Furman. Falco. Lucy. Montaner. Neptane. Owen. Stalon. Spider. Rodentia. Que é a que eu mais curti, né? Vermelinha. Octavian. Stern. É isso, nossa. Sunburst. Stitu. Que é do... Do último carro lá. Tempest. Veloz. Túnica. Nossa, que que é isso? Terry? Terry? Meu Deus do céu. Tomahawk. Tomahawk. E Vortex. Caramba. Cada nome aí que... Me lembra algumas coisas. Bom. Deixa eu carregar aqui. Ó. Agora os nitros. Tem esse amarelo padrão. Amarelo térmico. Aquático. Arco-íris. Confetes. Bolhas. Azul térmico. Azul padrão. Dinheiro. Faíscas. Flocos de neve. Flores. Cara, flores atrapalham muito o adversário a ver, cara. Se você tá usando isso na frente dele. Lança chamas rosa. Azul. Lança chamas normal. Fluxo de dados, cara. Olha que foda isso daqui. Curti demais isso daqui, ó. Lança chamas roxo. Lança chamas verde. Vermelho. Meleca. Aí, caramba. Rosa térmico. Ué? Dois rosas térmicos? Que bem que esse daqui é meio roxo, né? Sei lá. Não, esse daqui é a rosa padrão. Ah, relva. E esse de plasma aqui também ficou muito foda, cara. Curti demais. Roxo padrão. Roxo térmico. Sagrado. Térmico. Ion azul. Ion amarelo. Vermelho padrão. Verde térmico. Ion rosa. Ion roxo. Ion verde. Ion vermelho. Oh yeah. Agora vamos pro chapéus. Temos daqui, ó. Brunade, alguma coisinha. Olha que chapéu escroto. Capacete bobe. Capacete de bombeiro. Chapéu pirata. Vamos ver atrás dele. Não tem nada. Chapéu mariachi. Cartola. Capacete de segurança. Chapéu ventolinha. É ventolinha mesmo? Não, ventolinha. Chapéu de bruxa. Chapéu de cereja. Chapéu de feiticeiro. Coroa real. Chifres diabólicos. Chapéu de táxi. Chapéu de pizza. Fez. Raul. Sombreiro. Isso daqui deve ser alguma coisa de anjo, né? Com certeza. Bom. Aqui temos a todas as bandeiras. Eu não vou mostrar a todos os países, que são muitas, cara. Mas é de todos os países que tem aqui. Eu achei que ficou muito legal deles ter feito isso, ok? Vou mostrar algumas aqui, ó. Só de passagem pra vocês dar uma olhada. Bom. Já vem tudo desbloqueado essas bandeiras, tá, galera? Principal aí. A do Brasil, cara. Volta aqui. Já não basta ver chama lá. Tá. Ah, cara. Porque saiu, meu Deus. Tá. Bandeiras. Bandeiras camo. Bandeira pirata. Blacklight Retribute. Black Light, alguma coisa assim. Capacetão. Bandeira de trânsito. Bandeira xadrez azul. Bola de futebol. Bola de tênis. Bola 8. Boneco de neve. Coração. Cifrão. Croma. Nossa, que bagulho da hora. É o namorado do Google Chrome, tá ligado? Caveira, cara. Que é o mais gosto. Edge of Space. Que é isso, cara? Estrela. Excalibur, cara. Fênix Rage. Peraí, deixa eu ver se faz isso no Rage aqui, ó. OVNI. Loki. Homem de Gengibre. Ferradura. Paz. Fica brilhando ali. Relâmpago. Também brilhante. Saturno. Shadowgate. The Unfeit. Esse daqui, ó. Do carro lá. O último. Que desbloqueia. Steel. Não. Vittitu. Strike Vector. E um dos que eu mais usei, cara. Eu achei que foi muito foda essa daqui, cara. Eu usei pra caramba até desbloquear da caveira. Twitch. Um real. E Warframe. Ela deve ter muitas parcerias aí pra ter tudo isso, né, galera? Como vocês podem ver, vários jogos aí, né? Easter eggs, talvez. Bom, galera. Esse daí foi todos os veículos, itens, detal... Não. Decalque. Pintura. Rodas. Foguetes. Chapéus. E bandeiras, galera. Antenas, né? Bom. Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei. Adicione favoritos. Compra eles nas redes sociais. Compra eles com seus amigos. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham... Meu Deus, cara. Sempre erra no final. Bom. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E até mais.